Fala rapaziada! Rapaziada que assiste o meu canal, a gente deu o seu like, tá? Deu o seu like e compartilhe com seus amigos. Hoje o vídeo vai ser de relacionamento. Quando tá namorando, aquela coisinha, amor pra lá, amor pra cá. Amor, vou chegar hoje mais tarde, tá? Que eu vou jogar bola com os meninos. Olha, tá namorando, vou jogar bola com os meninos. Tá amor, te aguarda aqui. Amor, hoje eu vou passear aqui com os meninos, mas que eu cheguei na sua casa, tá bom, amor. E ela concordando, viu? Se eu já conheço muita pessoa assim, hein? Até grande amigo meu. Presta atenção. Amor, não dá pra mim hoje, não. Tô aqui na casa da minha mãe. Ah, amor, tá bem. Tá, paixão. Tá, vida. Ah, tá bom. Isso. Depois que casa, quem tem umas decisões, agora é ela. Olha aí. Ah, tu tá entendendo, né? Tá achando graça que é contigo. Eu sei. Amor, eu vou jogar bola. Joga bola? Aí o marido dela chega logo lá. Aí o menino pergunta logo ela. Marília. Marília, cadê teu marido? Tá aí, o que era? Aí eu já chamo ele pra jogar bola, porque ele não pode tomar uma gorra de decisões. Quem toma decisões é ela. Então, amigo meu, tá assistindo este vídeo, tá achando graça que é ele, ele sabe. Achei barriga branca. Olha, ele já era assim. Marília. Marília. O nome da mulher é Marília. Marília. O que foi, amor? Deixa eu jogar. Não, tu não vai, não. Passa aqui nessa porta. Passa pra tu ver. Passa aqui nessa porta. Rapaz, ele não vai, não. Vamos embora, vamos. Olha, mas rapaz. Bora lavar as coisas. Tu lavou as coisas? Lavou? Já lavei. Pois é. Mas rapaz, não vai jogar, não, rapaz. Vai se consegue lavar as coisas. Já lavei, amor. Deixa eu só jogar. Tu não vai, não. Você tá aí embora assistir mais eu? Olha, assistir mais ela. Aí quando é mais tarde, aí com medo, né, de ser assim, amor, pra que tu falou na frente dos meninos, hein? Pra que tu só falou depois que o menino falasse? Ô, meu Deus. E o que é que tem? Que ela tá boa também. Amor, mas eu ia jogar, não ia tirar ele embora, não ia fazer nada. Pois então vai, rapaz. Vai. Depois de muita briga, aí que ela libera pra ele ir. Mas só vai se ela permitir ou se ela pegar e deixar. O primeiro tem que falar com ela, sabe? É deste jeito. É isso aí, rapaziada. Deixe o seu like, tá? Um beijo, meu Deus. E aí, Ceará.